Bom dia a todos. Esses papéis aqui não vou utilizar, não. É só para impressionar. É para dar um pouco de segurança também, diante dos holofotes. Já que hoje é sábado de manhã, eu recebi muitas expressões, primeiro para não falar coisas muito complicadas, coisa que não seria o caso. Mas também para não começar rigorosamente na hora. E também para não me estender demasiado. Eu prometo sucumbir a todas essas expressões. Eu queria, em primeiro lugar, pedir desculpas também por ter que me afastar um pouco do tema que me foi atribuído, que é essa situação das negociações comerciais entre o Mercosul e a União Europeia, no âmbito da Alca e no próprio Mercosul. Nós, inclusive, temos, desde há pouco, a perspectiva de uma nova rodada de negociações comerciais multilaterais no âmbito da Organização Mundial de Comércio. Eu vou pedir desculpas para entrar um pouco no tema do meu colega, que com muito mais competência vai falar depois de mim, o Antônio Corrêa de Lacerda, sobre a coisa da globalização. Como é que ela impacta nas nossas vidas e como as negociações comerciais são um aspecto desse esforço que existe, talvez, desde que o mundo é mundo, no sentido de aproximar mais os povos, aproximar as sociedades, aproximar os interesses através de um maior fluxo de produtos, de serviços, de investimentos, movimento de pessoas. É isso que interessa no mundo de hoje. É nesse sentido que essas negociações devem contribuir para o melhor desempenho das economias, para que haja uma maior redução das desigualdades sociais e regionais, para que possa haver maior convivência entre as nações e afastar, pelo menos, de uma maneira, afastar de uma maneira mais sistemática, digamos assim, possível o fantasma do terrorismo e de outros males que afetam a humanidade. É claro que a natureza humana nunca vai se modificar, ou talvez nunca vá se modificar enquanto se perseguir o lucro, enquanto se perseguirem vantagens materiais. Mas essa perseguição do lucro e das vantagens materiais são também um motivo para se avançar e até para poder ser mais ético e mais solidário com relação à sua distribuição. Eu li uma frase interessante no romance A Festa do Bode, do Mário Vargas Lhosa, em que ele, até uma espécie de homenagem, reconhecimento do papel, não altruísta, mas do papel efetivamente político, do ditador Trujillo, Trujillo não gostava de dinheiro para si, ele gostava de dinheiro para distribuir. Como não havia políticas distributivas, dificilmente há políticas distributivas eficazes, eficazes em um regime autoritário, ele atribuía a si essa tarefa. Não era para si, não era para os seus familiares, mas era inclusive para poder se sustentar no poder. De modo que, mesmo como motivação, o lucro, o que é objetivo das empresas, pode ter e deve ter um papel social importante na forma de mais investimentos, portanto, na geração de empregos e na geração de riqueza. Esses movimentos de organizações não governamentais contra o sistema capitalista ou contra o estado de coisas, que é evidentemente insatisfatório, deixa de ver, talvez, esse lado importante, em que esse mesmo sistema é aquele talvez único capaz, como ficou demonstrado depois de muitos anos de uma experiência pouco exitosa no mundo, na União Soviética, o sistema capitalista é aquele que mais corresponde às exigências e às necessidades de uma sociedade democrática. Evidentemente que entramos mais uma vez na questão da distribuição e também das falhas que existem de mercado. Nesse caso, vai ser preciso sempre algum tipo de intervenção do Estado na economia para regulamentar, não com o excesso, mas com a sabedoria e a suficiência que se impõe para que essas falhas deixem de existir ou que elas sejam corrigidas. É importante, nesse contexto, o tema da defesa da concorrência. que existe hoje no Brasil através de leis, através de órgãos que vão justamente controlar a expansão das grandes corporações através de trusts, através de monopólios e que tem uma implicação, que podem ter uma implicação negativa sobre os direitos do consumidor, sobre a formação de preços. Tudo isso é extremamente relevante em qualquer debate que se faça hoje. Mas essa digressão toda, me permite apenas indicar que a negociação comercial está dentro desse contexto mais amplo, dessa busca que hoje, e sobretudo depois do dia 11 de setembro, dessa busca que o mundo tem necessidade de fazer para, no sentido de corrigir essas desigualdades, essas desigualdades que existem entre os países e dentro dos próprios países, dentro das sociedades. Eu dizia que o comércio é quase tão antigo quanto a própria atividade produtiva. O excedente da produção vai criar o que o David Ricardo chamava de uma vantagem comparativa, diferente da vantagem absoluta, e, portanto, propiciar uma troca. Por mais ineficiente que seja uma economia com relação à outra, ela ainda assim poderá ter uma vantagem comparativa em um determinado setor, e isso cria comércio. O comércio é importante, não do ponto de vista apenas econômico, mas, como eu dizia, sobretudo do ponto de vista político e social. O comércio aproxima, em vez de dividir, o comércio cria vínculos e a integração que pode haver através do comércio vai fazer com que os povos interdependam mais uns dos outros. Nós temos experiências recentes, e não apenas no caso do Mercosul, que aparece muito mais como um sistema em crise, apenas porque esse comércio se reduziu, apenas porque uma das economias está, nesse momento, atravessando dificuldades que eu tenho certeza serão transpostas no curto prazo, não sei se por bem ou por mal, difícil de prever nesse momento. Importante que a integração é sempre uma lição importante, como tem sido uma lição importante no caso do NAFTA, como tem sido, sobretudo, uma lição importante no caso da União Europeia, que é um esforço que vem desde antes de 1957, quando se estabeleceu o Tratado de Roma, permitiu aos hoje 15 países da Europa Ocidental terem esses vínculos tão profundos que até mesmo uma moeda comum terão moeda efetiva, o euro, que já existe em teoria, e que passa a ser a moeda efetivamente corrente a partir do próximo dia 1º de janeiro. Tudo isso são movimentos em favor dessa maior união, dessa maior integração, que ocorre em nível regional, mas que pode e até deve ocorrer em nível planetário. Evidente que as diferenças de culturas, as diferenças de concepções, elas vão existir, isso é próprio dos países, é o movimento contrário, mas não é um movimento necessariamente divisivo, as culturas podem se aproximar sem se conflitar, as religiões têm evidentemente o direito de existir e de fazer seus progressos sem que elas colidam umas com as outras, ou que elas representem bandeiras que vão por povos ou governos em um estado de oposição, de antagonismo. Por isso tudo, o comércio é extremamente importante, e é importante que o comércio mais livre, o comércio com mais fluxos, possa ter uma contribuição maior do que ele tem no caso específico do Brasil para a conquista desses objetivos. O Brasil, durante praticamente 50 anos, ele se excluiu de negociações comerciais. É verdade que ele foi um dos artífices, um dos primeiros sócios do Gat, que ao mesmo tempo era considerado como um clube dos ricos, de fato, na sua primeira, no seu primeiro momento, na sua primeira etapa, reunia apenas 23 signatários, mas sob a égide do Gat, foram realizadas sete negociações comerciais multilaterais, as primeiras concentradas apenas em tarifas, e mais adiante também passaram-se a ser escritas novas regras, além daquelas do que viria a ser o capítulo comercial da Carta de Havana, em 1947, e a expansão, digamos, do sistema jurídico que dá os contornos ao sistema multilateral de comércio fez com que pudéssemos chegar mais adiante em 1993, com o fim da rodada do Uruguai, a um sistema praticamente acabado, com a criação da Organização Mundial de Comércio. Eu dizia que o Brasil se excluía dessas negociações porque ele vivia em grande medida pelas exceções do acordo geral sobre tarifas e comércio, e não pelas regras. Havia uma preocupação que até hoje, inclusive, existe, embora menos acentuada, acho eu. Obrigado. com relação a crises ou ameaças de crise no balanço de pagamentos, a escassez de divisas era grande ou era motivo dessa preocupação, de modo que a política imposta ou autoimposta era a de substituição de importações e, portanto, da perpetuação de uma certa ineficiência que até hoje caracteriza muitos setores da nossa economia. Uma economia pouco eficiente é uma economia que vai gerar menos riqueza ou vai gerar riqueza a custos mais altos do que poderia gerar. Portanto, ela vai contribuir para menos empregos e sem o benefício, digamos, de inputs, de insumos, de matérias-primas, de bens de capital que possam modernizar as suas indústrias e permitir acesso mais desimpedido, sobretudo de populações de baixa renda a bens de consumo, sem esses requisitos básicos, o país não vai poder se desenvolver. Então, não digo que tenha sido culpa dos governos da época ou de políticas, como eu disse, não terão sido necessariamente seguidas por vontade própria, o fato é que praticamente até o começo dos anos 90, o país foi um comerciante relutante. As suas políticas eram de natureza visivelmente mercantilistas ou neomercantilistas e havia aquela sensação de que você tinha que gerar superávios comerciais, primeiro tinha que gerar mesmo para poder, já nos anos 80, fazer face aos seus compromissos internacionais, aos compromissos financeiros internacionais. Mas também porque, através da restrição das importações, se acreditava que havia um estímulo à substituição dessas importações e se poderia, portanto, fazer caixa com esforços de aumento das exportações para não apenas pagar a dívida, o serviço da dívida, como também para poder investir no social ou no próprio econômico. A geração de saldos comerciais como um fim em si mesmo não é necessariamente uma contribuição útil para a economia. O comércio tem que ser uma... em bases livres, tem que ser um resultado de um equilíbrio entre as suas necessidades de importação e aquilo que você pode eficientemente gerar como oferta exportável para não só aliviar pressões sobre o balanço de pagamentos, essa eu acredito que não seja efetivamente a prioridade, mas, sobretudo, para poder fazer girar essa máquina ou esse círculo que pretende ser virtuoso, que começa com mais comércio, portanto, mais investimentos, mais riquezas, mais empregos e, portanto, maiores reduções das desigualdades. Então, a partir de 1990, quando o Brasil começa a trilhar mais o caminho da liberalização com o compromisso de formação de um mercado comum através do tratado de Assumpção, que quatro anos depois iria ser ampliado com o protocolo de ouro preto, o Brasil passa a ter um engajamento maior. A liberalização passa a ser parte de uma política econômica que tem, evidentemente, o seu foco no combate à inflação, em outras medidas de estabilização que vão ser igualmente, vão ser até mais importantes naquele momento para desfazer os nós anteriores, o nó da moratória, a crise de confiança do mercado na economia brasileira, enfim, todas aquelas tentativas também anteriores, heterodoxas, de se consertar a economia, de se organizar ou reorganizar a economia para aí poder crescer em bases sustentáveis. Em 1995, nós temos vários acontecimentos importantes, praticamente simultâneos. O lançamento da ideia de uma área de livre comércio para as Américas, em Miami, uma cúpula em que estão presentes o presidente Fernando Henrique, já eleito, o presidente Itamar Franco, que estava concluindo o seu mandato. Como eu disse, já a Constituição do Mercosul como União Aduaneira, e não mais apenas como área de livre comércio, com uma tarifa externa comum, que era uma espécie de manifestação do regionalismo aberto, que viria a ser esse Mercosul. A conclusão de um acordo quadro entre o Mercosul e a União Europeia, que teve seus desdobramentos em 1999 na cimeira do Rio de Janeiro, um comunicado conjunto que lançou as negociações entre o Mercosul e a União Europeia, e a instalação, enfim, a implantação do Plano Real, que teve seu curso bastante conhecido, com uma inflexão importante ocorrida já em 1999, com a passagem do câmbio fixo para o câmbio flutuante. Essa transformação vai ser tão importante para o comércio, que hoje as repercussões já se fazem sentir na superação de todo um período em que o país experimenta déficits comerciais e, portanto, acirra o debate sobre esses déficits comerciais para o balanço de pagamento e passa a viver, digamos, mais confortavelmente. A verdade é que isso tem a ver muito com o que se imaginava fosse uma recessão. Hoje nós estamos sabendo que o país vai crescer em torno de 2% em 2001, apesar da previsão anterior, que era de 4%, apesar das consequências negativas da crise de energia. Nós estamos bem no contexto internacional, crescendo 2%. tendo a perspectiva de crescer mais nos próximos anos e nas próximas décadas. Como eu disse, em 1999 nós temos um momento importante dentro desse processo, porque não apenas essas negociações vão amadurecendo, nós hoje já temos sobre a mesa propostas concretas, propostas reais, no caso do acordo entre o Mercosul e a União Europeia, no caso da Alca, nós vamos, a partir de março, abril, iniciar um processo negociador efetivo em matéria de acesso a mercados, que é, para nós, o principal foco dessa negociação. Esses acordos regionais ou bi-regionais, eles hoje ficam cada vez mais marcados pela importância que se atribui, que alguns parceiros atribui ao perfeiçoamento de regras que estão incompletas ou são ambíguas no âmbito da organização multilateral do comércio. Mas a própria organização multilateral do comércio, como o GAT, no passado, enquanto era apenas o GAT, o artigo 24 do GAT, impõe como única exigência, e, aliás, entende que um acordo regional só contribui para o fortalecimento do sistema multilateral do comércio na medida em que ele atenda à exigência de que pelo menos 85% do comércio transacionado dentro da região deve estar isento livre de direitos. Não há outras exigências, não há nenhuma exigência de que as regras, por exemplo, sobre propriedade intelectual tenham que ser mais profundas no âmbito regional do que elas são no âmbito multilateral. E, portanto, é perfeitamente legítima essa postura brasileira de que o que nós queremos e que nós desejamos e que nós vamos tentar obter, tanto com relação aos Estados Unidos quanto à União Europeia, com qualquer outro acordo que o Brasil falar, estiver engajado, são três coisas. Acesso número um, acesso número dois e acesso número três. Acesso, naturalmente, é um caminho de duas vias. O Brasil não pode pensar em apenas obter melhores condições de acesso sem ter que fazer também alguns progressos. Não que isso seja no sentido de satisfazer os nossos parceiros. O próprio interesse do Brasil é também liberalizar, mas permitir uma concorrência mais saudável entre esses parceiros dentro do mercado interno. Isso certamente ajuda a economia. Não acho que haja um risco como havia no passado ou num sistema de câmbio diferente de que haja desequilíbrios extremamente importantes na balança comercial em função disso. E, afinal de contas, para exportar mais, é importante repetir, é necessário sempre importar mais. A conta da exportação deve servir para pagar as importações. Importações são importantes, sabem nisso perfeitamente no setor de telecomunicações, para poder produzir, para poder gerar esses excedentes. Eu queria me referir também ao fato de que, hoje em dia, nós não estamos falando mais nesses processos de integração comercial, seja em nível planetário, seja em nível regional, apenas do comércio tradicional de bens, de manufaturas e de produtos agrícolas. Os senhores todos sabem, senhoras e senhores sabem que a agricultura está sempre, tem estado sempre na ordem do dia, porque, ironicamente, curiosamente, mas a história explica perfeitamente isso, enquanto se fez, ao longo do tempo, progresso, fizeram progressos importantes para a liberalização do comércio de manufaturas, os países que iam acedendo ao GAT, os países mesmo que criaram o GAT, o fizeram na base de protocolos que excetuavam seus compromissos em matéria de agricultura. Foi isso que permitiu que se criasse uma política agrícola comum dentro da União Europeia, que é fonte, enfim, das distorções, das práticas distorsivas e da proteção que ainda existe, que nós estamos procurando eliminar, justamente através dessas negociações. Mas o panorama hoje, comercial, internacional, ele diz respeito não apenas a bens, bens agrícolas, bens industriais, mas também, desde a conclusão da rodada do Uruguai, a serviços e a propriedade intelectual. A propriedade intelectual não é propriamente um ramo, digamos assim, do comércio, é a outra face. Nós estamos falando aqui de proteção e por isso mesmo pudemos assistir em dor aos embates que derivaram de um desejo ou de uma alerta que fizeram alguns países em desenvolvimento para não deixar que ocorresse um desequilíbrio entre os direitos monopolistas patentários e a necessidade que os governos dos Estados têm no sentido de proteger as suas populações carentes de surtos através de políticas de acesso a medicamentos de saúde pública que no Brasil são hoje extremamente importantes. Mas também, mas no que diz respeito especialmente ao caso de serviços, se sabe que comércio de serviços é uma expressão inadequada, mas serviços que nunca foi um tema ou, enfim, transações internacionais que não de bens, invisíveis que não eram até a Rodada Uruguai objetos de nenhuma regulamentação passam a ser objeto de compromissos de liberalização importantes através de um mecanismo de oferta e pedidos que justamente vêm ocorrer nos anos da Rodada Uruguai e que tem um foco especial em três setores, o financeiro, o de telecomunicações justamente e um terceiro que eu nunca consigo me lembrar. mais adiante eu terei lembrança disso. O fato é que o setor de telecomunicações Oi? Alguém disse aí? Não? Ficou fora. Telecomunicações financeiras, não sei se o Lacerda se lembrará, mas, enfim, talvez não seja tão importante assim, o fato é que o setor de serviços ou os serviços em geral, que foi objeto de um acordo quadro, um acordo macro, um acordo marco no âmbito da OMC, hoje parte integrante desse sistema, ele tem anexos setoriais, um dos quais telecomunicações foi objeto de uma oferta brasileira no começo dos anos 90, graças, inclusive, às reformas constitucionais e à verdadeira revolução que se operou nesse setor permitiu que o Brasil pudesse receber esses investimentos externos nessa área e fazer os progressos que fez. Aliás, o próprio progresso tecnológico se verificou ao longo das últimas décadas em matéria de informática, telecomunicações e transportes mesmo, é responsável por essa globalização mais saudável que nós podemos assistir hoje. O presidente costuma dizer com muita propriedade que a globalização não é solidária, ela não é solidária porque a concorrência não se faz dentro de regras, às vezes, muito bem conhecidas, nós vimos isso no caso da nossa disputa com o Canadá, no caso da Embraer e da Bombardier, assistimos frequentemente ao desrespeito de regras que são boas, mas que, às vezes, são ambíguas ou incompletas. O fortalecimento do sistema multilateral através de novas negociações passa por isso, passa pelo fortalecimento das regras já existentes e talvez até também pela ampliação dessas regras, nós estamos falando aí de mais transparência em compras governamentais, nós estamos falando de um possível acordo multilateral de investimentos e também de um acordo sobre política de concorrências, além de melhores bases em procedimentos adjuaneiros e aí entra o tema da facilitação de negócios. Mas a inclusão de serviços já foi uma revolução em si mesma, eu me lembro que havia pessoas antes de 1986 que faziam o seguinte raciocínio, com a rodada Uruguai, países como o Brasil vão perder em toda linha porque se produzirá uma divisão internacional do trabalho em que os países desenvolvidos vão só produzir e exportar bens de alta tecnologia, vão exportar serviços, enfim, indústria cinematográfica, outras áreas em que esses países se especializaram com muita competitividade e os países em desenvolvimento, países como o Brasil vão ficar reduzidos apenas à produção e exportação de commodities e baixo preço com termos de intercâmbio sempre em grau crescente de deterioração, portanto, nós vamos estar no pior dos mundos, vai ser o pacto colonial de maneira acentuada, de maneira bastante prejudicial aos nossos principais interesses. Eu diria que não aconteceu nenhuma coisa nem outra, nem houve uma invasão, uma submissão de países em desenvolvimento, sobretudo das economias médias, das economias mais viáveis, as emergentes, não houve uma submissão delas a uma importação maciça de bens e serviços de países desenvolvidos, apesar de que os países envolvidos são e provavelmente vão continuar sendo nossos principais parceiros, porque é deles que vem também mais investimentos e mais tecnologia mesmo, mas também não ocorreu o contrário. Quer dizer, apesar dos progressos importantíssimos que no Brasil se verificaram na agricultura, no agronegócio, com agregação de valor àquelas commodities, elas não puderam ter o acesso que mereciam, o acesso que devem, e não apenas por efeito da tarifa, mas também pela aplicação de medidas não tarifárias. Temos aí casos de medidas sanitárias, efeitos sanitários que às vezes são aplicadas abusivamente, como também medidas anti-dumping que afetam o setor siderúrgico brasileiro. Podemos até ter no futuro, espero que não, mas podemos até ter no futuro uma salvaguarda abrangente para produtos siderúrgicos que vai afetar negativamente os semi-acabados brasileiros e a indústria e o governo já estão se mobilizando nesse sentido. Só para concluir, uma palavra adicional sobre a inclusão de serviços nesse acordo da OMC, e serviços vão estar presentes, estão presentes nas negociações nossas com a União Europeia, com os Estados Unidos, na ALCA, o sentido é sempre o mesmo, é criar um entorno mais liberalizado para a expansão da prestação de serviços além das fronteiras, há modalidades diferentes de prestação de serviços. No caso das telecomunicações, acho que isso se faz através de investimentos maiores para um bem que vai se tornando ele próprio uma commodity importante. não sei se chegaria a ser considerado hoje como atendimento a uma necessidade básica, mas com toda certeza as pessoas para viverem até em mais harmonia, elas têm que se falar entre si, têm que se falar diretamente, têm que se falar através de telefone, através de outros instrumentos que podem, que oferecem serviços que podem ser cada vez mais baratos e mais acessíveis quanto haja mais investimento, quanto haja mais produção e portanto e possam ser prestados de uma maneira mais desimpedida. Nesse ponto também influi como para a economia em geral a necessidade de redução de custos, não se pode esquecer que tarifa é custo, falando da tarifa de importação e toda a discussão que hoje se trava na verdade não é sobre a inserção do Brasil no mundo, eu acho que isso sim é uma coisa inesorável, nós vamos poder escolher os nossos parceiros, temos condições para isso, o Brasil não é discriminatório inclusive porque é um global trader, efetivamente vai procurar se relacionar cada vez melhor e de maneira mais competitiva com esses seus parceiros, mas para a economia interna é importante que esses custos se reduzam cada vez mais para que a economia possa se expandir e se modernizar e para que o consumidor contribuinte também seja mais bem atendido, nós estamos falando portanto aí de uma liberalização necessariamente vai ter que ser combinada ou acompanhada de reforma tributária, de outras medidas, certamente a redução dos juros no médio prazo para que esse entorno mais saudável e mais propício ao desenvolvimento sustentável se produza. Queria encerrar por aqui pedindo desculpas por ter entrado inclusive em Seara que não era a minha ou que não tinha sido atribuído, mas achei que era importante contextualizar essas negociações comerciais, saber um pouco como é que elas influem no dia a dia das nossas vidas e sobretudo repetir um pouco aquilo que eu tenho oportunidade de dizer para membros da comunidade acadêmica, para os sindicatos, para o setor privado certamente, é necessário que o negociador saia do isolamento em que ele durante muito tempo esteve, que ele possa contar com o apoio decidido dessa sociedade. É importante que a sociedade compreenda cada vez mais o que está em jogo e que apoie o negociador no sentido de poder tentar obter para essa mesma sociedade as conquistas que vão lhe proporcionar o bem comum. Alguns temas aparentemente complexos, na verdade, são muito simples. há um jogo de interesses setoriais ou de grupos de pressão que muitas vezes vão colidir com esse bem maior que é aquele pelo qual o governo tem uma responsabilidade específica, que é a economia como um todo, que é a sociedade como um todo. Então, é preciso que haja cada vez mais conscientização e, portanto, que se possam formar consensos em torno desse ideal, desse objetivo que ultrapassa o meramente partidário, que ultrapassa inclusive o governamental e cai na esfera da defesa dos interesses e dos direitos do Estado. É para isso que é preciso contar com esse apoio e eu agradeço mais uma vez a atenção e oportunidade que me dão de falar a vocês. Muito obrigado. Obrigado.